Boa noite, eu sou Antônio Moreiras do NICBR, já estive aqui ontem com, não sei se, acho que tinha gente que estava ontem aqui e voltou, né? Bom, vamos falar agora, vamos ter uma palestra agora sobre Cloud Computing com um advogado. Mas vocês veem que é um advogado com um estilo meio diferente, né? Que o cara, em vez de usar um notebook com Windows 7 ali, ele está usando uma plaquinha que é uma versão aprimorada de um Raspberry Pi ali, rodando Android. Porra, nem eu que sou engenheiro tenho um negócio desse para brincar, eu vou entrar ali no computador enquanto ele está falando, já vou lá no dx.com e vou encomendar o meu Raspberry Pi, porque eu fiquei com vergonha agora, né? Então, o Walter é advogado, é lá do Rio de Janeiro, ele é coordenador do curso de, de que? Direito Eletrônico da Emerge, né? Da Escola de Magistratura lá do Rio. E ele vai falar sobre Cloud Computing na visão de um advogado, né? Quais são aí as implicações jurídicas disso, acho que você deve falar de espionagem também, toda essa coisa, né? Então, a palavra está com o Walter aí. Bem, senhoras e senhores, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, eu fico muito feliz em poder participar de um evento tão importante, quero agradecer o gentil convite do meu amigo Moreiras, do apoio do Edwin, e trazer para vocês aqui, o meu objetivo, uma visão, como a própria palestra está dizendo, o tema, uma visão de um advogado da Cloud Computing. O que tem de bom, o que tem de ruim? Porque ela é algo extremamente presente na nossa vida, tudo que a gente faz hoje em dia, basicamente, é cloud. Então, o meu objetivo aqui, usando a minha Cubitruck, e eu não ganhei nada para participar, assim, não estou fazendo merchan, é falar sobre o que é a Cloud Computing, quais são os problemas, e quais são as sugestões de solução que eu gostaria de apresentar. Posso ir lá? Primeira coisa, vamos ver aqui, tudo que é a primeira vez, assim, é meio emocionante. Por favor, não fale. Isso. Uma introduçãozinha. Basicamente, aqui, em relação a Cloud Computing, ele ficou meio tímido. O que é Cloud Computing? Eu trouxe, em meu lugar, um conceito da tecnologia. Trouxe aqui um conceito da Amazon. Conceito bem tecnológico, ou seja, é o fornecimento de recursos de TI sob demanda por meio da internet. Aí, vem a primeira questão. Será que tudo que a gente faz hoje em dia não é cloud, ainda que não seja com esse nome? Postar no Fosquare, ouvir música, Facebook, você tem suas fotos e acessa suas mensagens de qualquer lugar. Então, tudo é cloud. E eu fiz aqui um conceito meu jurídico. O conceito meu jurídico é esse. Por favor, vamos lá. Isso. Advogado pensa sempre em contrato. Então, para mim, Cloud Computing nada mais é do que um contrato. Um contrato que você assina com Twitter, Facebook, SoundCloud, Fosquare. Você não sabe, ou você não percebe. Mas você já assinou centenas, centenas de contratos, muitas vezes, sem ler. Sem ler. Então, Cloud Computing, para mim, é contrato. Para Amazon, é ceder recurso. Mas a Cloud Computing também tem uma outra questão importante, que é basicamente, como eu falei, tudo. Você deixa tudo na nuvem para acessar em qualquer lugar. Porque você não tem só um computador. Você tem o seu computador, seu tablet, seu smartphone. E você quer acessar aquele mesmo conteúdo de vários computadores, de vários lugares, sem ter o trabalho de levar pendrive. A gente quer matar o pendrive. A gente não quer se preocupar em pegar aquele arquivo, copiar para o pendrive ou para o HD e andar. Jogo na nuvem e me preocupo depois. Mas aí tem uma questão também que a gente é incentivado pelo serviço de cloud a, basicamente, deixar tudo na nuvem. Por exemplo, esse serviço Box, ele dava 5 gigas de espaço. Ele fez uma promoção, há duas semanas atrás, dizendo o seguinte. Se você baixar o aplicativo de smartphone, eu acho que de iPhone e de Android, você vai ganhar 50 gigas de espaço de graça. 50 gigas de cloud é muita coisa. Então, você está sendo cada vez mais incentivado a jogar suas coisas na internet. Outra coisa também interessante, veja lá também o Foursquare. Se ele ia ajudar aqui a gente. Foursquare. Com devido respeito ao Foursquare, pensando como advogado, para que serve o Foursquare, gente? Por que você tem a necessidade de contar para todo mundo onde está? O que você ganha com isso? Você ganha essas lindas medalhinhas. Mas o que você faz com essas medalhinhas? Tem alguma utilidade? São poucas situações em que você vê utilidade. Vou dar um exemplo. A livraria Saraiva, quando você faz check-in em uma das suas lojas, eu não sei se aqui em São Paulo é assim, mas no Rio é, você ganha 5% de desconto. Tudo bem, ele deu uma utilidade. Mas veja, a internet está incentivando cada vez mais. Olha, eu tenho espaço, eu tenho braços abertos para você. Coloque tudo que você tem aqui com a gente. Mas aí a gente ficou muito triste porque descobriu o seguinte. A gente descobriu, na verdade, que o governo americano espiona a gente. Isso só é novidade para quem não conhece a comunidade hacker. Desde o início dos anos 90, sempre existiu aí uma suspeita que o FBI monitorava todo mundo. Mas com o escândalo do Snowden, do Erdogan Snowden, a gente não sabia que era tão grande assim. Ou seja, tudo que você faz na internet, inclusive na nuvem, principalmente na nuvem, acaba sendo aí copiado, transmitido e transferido. Mas a culpa não é só dos americanos. Veja que essa figura simpática do Putin, quando foi feita uma reunião do G20 lá na Rússia, o governo russo presenteou a todas as autoridades dos outros países um pendrive russo. E um diplomata da Bélgica foi analisar o pendrive e encontrou o malware. Primeira dica de advogado, nunca aceite um pendrive de um espião russo. Já é uma dica. Então o que acontece? Mas não é só os Estados Unidos, não é só a Rússia. Agora, acho que foi anteontem, saiu isso aqui, para nosso espanto e pavor. Gente, Angry Birds está espionando a gente. Aonde esse mundo vai parar? Um joguinho que era para ser tão simples, tão humilde e inocente, está espionando a gente. Vocês acompanharam isso? Não estão sabendo? Angry Birds está espionando a gente. Isso não foi um boato de conversa, não foi um chat. Saiu no jornal The Guardian. Basicamente o Angry Birds, já até passou aqui o slide. Basicamente o Angry Birds, o que ele é? Ele é um aplicativo e ele tem um módulo de publicidade. Esse módulo de publicidade não é americano, não é europeu. É de uma empresa americana. E a NSA fez uma conversa com a empresa americana. E pelo aplicativo de publicidade, ele tem acesso a tudo que você faz. E olha que interessante, a NSA está preocupada em descobrir, pelo Angry Birds, a sua vida sexual e suas possíveis taras. Ela quer saber se você é homossexual e se você pratica swing. Agora, como, meu Deus, como a NSA vai descobrir, pelo Angry Birds, que você gosta de swing? Ou que você é gay? Eu acho que tem um negócio aí genial para se chegar a isso. Por isso que essa frase do Assange é cada vez mais profética. O celular é um dispositivo de monitoramento que também faz ligações. A NSA, segundo um estudo também do The Guardian, ela investiu, em 2010, 700 milhões de dólares apenas para a espionagem. 700 milhões de dólares apenas para celular. Então, celular hoje em dia já é algo fantástico para a espionagem. Bem, essa situação da Cloud Compute, mas quais são os problemas que a gente tem aí? Em primeiro lugar, vou passar para a parte, então, dos problemas. Se Deus quiser, o negócio aqui não travar. Ele fica meio tímido. Essas coisas sempre acontecem nessas situações aqui. Deixa eu passar aqui para o mouse. Pronto. Primeiro problema. Eu falei para vocês que Cloud Compute é um contrato para mim. Mas você lê as clausas desse contrato? As pessoas não lêem nem os contratos em papel. E até as declarações. Quando você vai num hotel e eles te dão aquele termo de check-in, você lê? Quando você para para ler, o cara do hotel é o seguinte. Não precisa ler. Você é incentivado a não ler. Parece que você está desconfiando as pessoas. Mas a minha profissão tem como um dos princípios, você é que pode dizer assim, não confiar muito nas pessoas. Não é por minha causa, é por minha profissão. Então, eu tenho que ler tudo. E quando você lê esses contratos, você percebe o quanto eles são abusivos. Primeira coisa. Esses termos de serviço que a gente assina são chamados contratos. Contratos de adesão. Ou seja, são contratos em que você não discute as cláusulas. Porque se você vai, de repente, assinar um contrato de locação, você até discute uma coisa ou outra. No contrato de adesão, que é o contrato, normalmente, de internet, ou você aceita tudo, ou você não assina o serviço. Não é assim? Você pode escolher alguma coisa com o Facebook? Não. Agora, veja o seguinte. Essa daqui é a tela do Facebook. Deixa eu ver se é essa aqui. É a tela do cadastro. Veja que a tela, basicamente, te incentiva a não ler o que está escrito. Não ler o contrato. Está lá embaixo. Ao clicar em cadastro, você concordou com nossos termos que não estão aqui. Confia na gente, por favor. O grande problema é que esses termos estão cada vez mais complexos, até mesmo para a gente do direito. Olha só. Essa daqui é uma pesquisa que eu fui inspirado por um professor americano que deu uma palestra em 2010, aqui na FAP, em São Paulo. Ele falou algo muito interessante. Ele falou que o termo de serviço do Facebook tem mais palavras do que a Constituição americana. Ou seja, a lei mais importante do país, mais importante do mundo, tem menos palavras do que o Facebook. Do que o contrato que você assinou com o Facebook sem ler. E ele é repleto de cláusulas que não são favoráveis a vocês. Eu separei duas... Por exemplo, aqui embaixo, essa lei 9507, é a nossa lei do habeas data. É a nossa lei de um processo para descobrir informações sobre vocês. Ele tem menos de duas mil palavras. A do Facebook, quando analisei, tinha quase 7 mil. Olha a discrepância e a complexidade. Eu separei duas cláusulas que me chamaram a atenção pelo abuso. Veja, eu não tenho nada contra ou nada a favor dessas empresas. Eu estou olhando aqui como advogado. Essa cláusula do Apple, do iTunes, eu chamo de cláusula mandiná. Por quê? Ela tenta adivinhar o que você vai fazer. Olha só. Se você deixar de cumprir, e aí vem o bonito agora. Ou se a Apple suspeitar que você deixou de cumprir qualquer cláusula do contrato, qualquer disposição do contrato, esse contrato pode ser rescindido e você não recebe nada. Agora, como é que a Apple, lá em Cupertino, na Califórnia, sabe que eu, Walter, no Rio de Janeiro, estou planejando de respeitar o contrato? Ou ela está me monitorando, ou ela tem um vidente que lê mente. Porque, ainda que você tente suspeitar, eu pensei, caramba, eu acho que eu vou botar um jailbreak no meu iPhone. Aí o vidente lá mentalizei, ele rescinde meu contrato. Ou seja, é uma cláusula totalmente absurda, e que, analisando pelo direito brasileiro, ela não tem validade nenhuma. Porque você, pessoa física, numa relação com uma empresa de cloud computing, qualquer delas, você é um consumidor. E você pode, judicialmente, mesmo que você tenha assinado, mesmo que você tenha assinado, você pode dizer o seguinte, essa cláusula é abusiva. Portanto, eu quero que ela seja considerada inexistente. O que a gente, no direito, chama de inválida ou nula. Está muito jurídico aí, gente? Dá para entender? Agora, outra cláusula absurda, até de um serviço que eu gosto muito, é Dropbox. Eu traduzi para o português, e essa cláusula é um pouco cara de pau, com data vênia. Olha o que diz, você e não o Dropbox, Dropbox é responsável por tudo, por manter e proteger seus dados. Se apagar, quer dizer, se apagar, problema é seu. Mesmo que você seja um usuário pago. Será que isso não é injusto? Para o direito brasileiro, olha só, gente, para o direito brasileiro, não importa se você é o consumidor pago ou não pago. Se você está pagando ou não. A partir do momento que você tem uma relação de consumo com uma dessas empresas, se ela fizer uma cláusula dessa, se ela apagar os seus arquivos, você pode pleitear na justiça uma responsabilidade civil, um dinheiro. Olha, eu tinha 5 gigas de contratos da minha empresa, ou de dados dos meus clientes. O Dropbox perdeu, eu quero uma indenização. Você pode pleitear. O Dropbox vai dizer, mas você assinou. Mas o que você vai dizer? É uma cláusula abusiva. É uma cláusula em que a empresa de cloud retira a responsabilidade dela. Ela fala, olha, se der problema, problema é seu. Isso, desculpa. No direito brasileiro, não tem qualquer validade. Mas a gente tem mais outros problemas, uma outra questão importante, algumas cláusulas que deveriam estar nos contratos, mas não estão. Primeiro lugar, aonde seus dados estão hospedados? Você sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ah, mas o Google é uma empresa americana. Mas você não sabe se seus dados são nos Estados Unidos. Podem estar na Irlanda, na Islândia. Isso é importante, porque aonde os seus dados estão guardados, a lei daquele país, a legislação, vai incidir, vai trabalhar. Então imagine que a lei da Islândia, onde estão os seus dados, diga o seguinte, a polícia pode olhar as suas informações sem ordem judicial. Se seus dados estão nesse país, vão aplicar. Outra coisa, será que a empresa, ela vai recuperar os seus dados se eles forem apagados? Você não sabe. Ela vai fazer backup? Com qual frequência? Qual é o programa? Se a empresa fechar, o que ela vai fazer com seus dados? Ela vai jogar num zip drive e mandar pelo correio? Vai botar tudo em pendrive e jogar pela janela, botar num balão? E um que é muito complicado, ela vai comunicar incidentes? Se alguém tentar invadir ou se alguém invadir? Isso é muito interessante, porque quase nenhuma delas fala nada. Manter um seguro, não sabe se seu site foi invadido, se seu serviço foi invadido ou se houve aí uma tentativa de invasão. Outra questão importante. Quer que eu volte aqui para você tirar foto? Na hora que você foi tirar foto, desculpa. Espionagem. Como é que funciona essa espionagem 2.0? Os Estados Unidos possuem essa lei, uma lei de 78, veja, não foi uma lei criada por causa do ano de setembro. Foi uma lei que surgiu em 78 e que, por causa do 11 de setembro, ela ficou mais rígida que essa lei aqui, FISA. Ela é o ato, seria a lei da investigação da inteligência estrangeira, dos dados de um estrangeiro. Ela é interessante, por quê? Porque ela tem um tribunal secreto. É como se fosse... Sabe aquela reunião que o Vaticano faz e sai a fumacinha? Não sabe? Você vê que quando tem a fumacinha preta, a fumacinha branca. Não tem? A fumacinha preta, a fumacinha branca é uma decisão. Aqui, a FISA Court, ela é um tribunal composto de sete juízes que tem um mandato de sete anos e a decisão deles é secreta. Você não sabe qual é a fumacinha deles. Então, eles podem quebrar o sigilo da sua comunicação de dados ou até mesmo o sigilo dos seus dados que estão armazenados em qualquer lugar, grampear os seus dados, copiar sem que você saiba. Nunca. Nem previamente. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei de interceptação de dados. é a lei 9.296 de 96. Ela autoriza o juiz num processo a permitir a quebra da comunicação de dados, mas ela comunica posteriormente ao investigado. Aqui você nunca vai saber. Nunca. Por quê? Segurança. É o que eles dizem. Mas essa lei, ela tem aí uns requisitos. Alguns requisitos é o seguinte. Ela deve respeitar o cidadão americano e aquele cidadão que seja residente nos Estados Unidos. Como é que ela vai descobrir pela internet que você é um mexicano mas que mora nos Estados Unidos? Mas que está acessando seus dados de repente do Panamá ou da Grécia? Então, há o risco de atingir um cidadão até americano mesmo. Ela deve respeitar a quarta emenda da Constituição americana, ou seja, deve existir uma decisão judicial, no caso daquele tribunal FISA, o prazo máximo de um ano. Veja bem, gente, a legislação brasileira admite 30 dias de interceptação. Um ano é muita coisa da tua vida. Imagina seus e-mails de um ano. Quanta coisa íntima sua do seu trabalho acaba descobrindo. E o último requisito deve ser uma solicitação conjunta do procurador-geral e do diretor da inteligência nacional. Ou seja, tem toda uma formalidade, mas, como eu falei para vocês, ela é secreta. E ela pode, inclusive, pegar tudo de um... Olha, eu quero todos os dados do gmail de um determinado brasileiro. Pode. Pode. Veja como ela viola a nossa privacidade. Agora, esses aqui são os famosos slides da INSC, considerados os piores slides do mundo em termos de organização. Tem aí o programa Prism, é um exemplo de como não se faz slide. Então, tem o programa Prism, ou seja, é o programa tecnológico de grampo. Então, o que acontece? Todas as empresas, Google, Microsoft, dizem que não colaboraram com... Estão dizendo que esse slide é mentira, que elas não colaboraram. E é uma suspeita de que a INSC estaria fazendo o grampo não nos servidores, mas no próprio cabeamento da internet. Quer dizer, o mais baixo nível em todos os sentidos. Em termos de tecnologia, em termos mesmo de atuação. Outra questão também aqui importante, veja que basicamente tudo, como a internet é gigantesca, e você assina vários serviços de nuvem, você coloca tudo na nuvem. O objetivo dele é fazer um retrato seu, pegar o máximo possível de tags, metategs, arquivos, e montar um mosaico da sua personalidade. Olha como isso é perigoso. Mas veja bem, a ideia da FISA foi de proteger os Estados Unidos contra a ameaça terrorista, contra a Al-Qaeda, contra não sei quem mais, contra... mas o negócio não é bem assim. Porque em alguns casos você percebe um abuso. E esse caso aqui para mim é um caso que ao mesmo tempo é engraçado e triste. Triste porque ele nos remete àquele famoso explosão em Boston, está lembrado? A maratona? Que dois irmãos que eu acho de ascendência ucraniana, eles colocaram bombas, eles transportaram em mochilas pretas bombas em panelas de pressão que explodiam na maratona com intervalo de 13 segundos. Agora, pensa numa família. Tem um computador. A mãe queria saber pelo Google receitas em panelas de pressão. O pai, preocupado com a maratona de Boston, com o terrorismo, pesquisou no Google terrorismo na maratona de Boston. E o filho procurou a mochila preta. Então, a gente tem mochila preta, panela de pressão, maratona de Boston. O que que deu nisso? No dia seguinte, essa família recebeu uma visita do FBI. Porque fez uma procura pelo Google, gente. Inclusive, a gente do FBI perguntou que receita a senhora vai fazer com essa panela de pressão. Pediu para ela explicar a receita, para provar que ela é um terrorista. Olha o grau de ridículo que você chega num cidadão americano. Quer dizer, se o americano também está sofrendo, imagina a gente. Então, quer dizer, a gente falou em terrorismo, mas olha só. Esses slides aí que foram revelados pelo Fantástico mostram que estão atrás da Petrobras também. Agora, o que que a Petrobras tem a ver com o terrorismo, gente? O que que a Petrobras tem a ver com isso? Será que o FISA? Será que essa espionagem não é apenas uma espionagem de segurança, mas uma espionagem industrial também? Ou seja, talvez o Al-Qaeda não acabe nunca. Porque essa legislação dá muita força para o governo americano. Dá uma força que ele nunca teve antes. Mais aqui alguma coisa? Você vê que tinha gente filtrada do NSA dentro do World of Aircraft. Olha isso, gente. Você não pode confiar no Hungry Buds. Você não pode confiar no World of Aircraft. Aquele duende que está conversando com você pode ser um espião. Então, invoque o direito de silêncio, inclusive no World of Aircraft. Se alguém fizer uma pergunta suspeita pelo World of Aircraft, invoque seu direito com sinal de silêncio. Pelo menos isso. Olha que grau de ridículo nós estamos chegando. E o Obama, com toda a simplicidade e malemolência que lhe é peculiar, diz o seguinte, realmente existe a espionagem. Mas só está tendo espionagem porque nós somos eficientes. E a gente só vai parar de espionar os amigos. Mas ele está espionando a presidente da Alemanha. Será que ele parou? Ele falou que ia parar. Como é que você vai saber? O povo americano não pode fiscalizar. Porque esses atos de espionagem, meus amigos, não tem qualquer transparência. E transparência é preciso que exista num governo. Outro problema importante, a investigação de crime eletrônico. Olha, isso daqui dava para uma palestra de dois dias. Dava fazer um campus parte só desse assunto. Por quê? Porque o crime eletrônico, principalmente o crime que envolve dados na internet, é um crime internacional. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Um exemplo simples, banal. um cracker italiano invade um computador americano e com esse computador americano ele invade um servidor na Finlândia e apaga dados brasileiros. Simples. Qual é o país que vai poder investigar e processar o criminoso? Qualquer um deles? Todos eles? O que vocês acham? Os quatro podem investigar, mas pensa comigo, em qual país a investigação seria mais eficiente? Na Itália? Estados Unidos? Ou não seria, de repente, na Finlândia? Porque, veja bem, a lesão maior não ocorreu na Finlândia? Ou seja, pensa como se fosse um crime de homicídio. O morto está em que país? Está na Finlândia. Então, de repente, a perícia teria que ser feita na Finlândia. Será que a Finlândia tem perito para isso? Então, a autoridade brasileira vai ter que fazer um pedido traduzido para o finlandês e para o poder judiciário finlandês para apreciar e voltar. Veja bem, gente, esse aqui é um caso basicão. Quer ver um caso mais complicado? Um pouquinho mais complicado com o nosso hacker italiano. Olha, o hacker italiano invadiu um computador nos Estados Unidos e com ele ele controlou uma botnet de uma pequena empresa de 250 computadores de 35 países. E ele fez um ataque de negação de serviço a uma empresa que possui sete servidores em cinco países. Quem é que vai investigar para essa isso? Olha, isso daqui é uma botnet de brincadeira. Não é verdade? Botnet 250, meu amigo. Isso aí, gente... Botnet tem milhares de computadores e derruba aí talvez milhares de servidores. essa aqui é uma botnet mirim. Como é que você ia investigar aqui? A gente tem aqui no mínimo, no chute, pelo menos de 35 países. Imagine uma investigação que esteja envolvendo 35 países. Não vai terminar nunca. Até lá o crime já prescreveu, ou seja, o crime não pode mais ser investigado ou condenado. Olha como é que é complicado. E esse exemplo que eu mostrei para vocês não precisa ser muito especialista para você fazer um negócio desse. Tem programinha que faz botnet, não tem isso, gente? A gente só não pode dizer qual por razões de injustiça. Então, o que acontece? A jurisprudência brasileira já admite o número IP como uma prova jurídica. Mas o grande problema nesse julgado do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, é que ele está, com devido respeito, um pouquinho errado. porque o número IP, vocês são especialistas, sabem melhor do que eu, não identifica o usuário. Ele identifica o computador. A rede. Exatamente, se for uma rede, melhor, ele identifica a rede. Se você tiver uma rede local, para efeitos, esse exemplo você dá melhor ainda, ele identifica a rede, nem o computador, a rede. Porque para efeitos externos, a rede só tem aquele IP. E ela tem um IP interno. Exatamente. O teu exemplo é melhor ainda. Extrapola. Ou seja, você identifica a rede. Até você chegar ao criminoso, é muito mais complicado, é muito mais difícil. E aí, vê, outras dificuldades em relação a uma questão que a gente briga muito em relação a guarda de log. O marco civil, esse parágrafo de lei 21, 26 de 2011, ele estabelece um ano. Eu vou dizer para vocês, em todas as palestras que eu participei com o pessoal de TI, 99% das pessoas que lidam com TI dizem para mim que guarda de log é impossível, é algo absurdo, é algo que vai onerar muita empresa, que é uma vergonha. Vocês concordam com isso? Quem é que acha que guarda de log deve ser aplicada? Olha, que bom. Olha, acho que uns 10 está bom, uns 10. Não, você não concorda? Você não sabe? Eu vou tentar te convencer até o final. Olha, eu conversei com um professor lá do César de Recife, esqueci o nome dele, um rapaz brilhante. Ele falou o seguinte, Walter, esse negócio de guarda de log que as empresas dizem que não pode, é uma balela, porque cada vez mais o storage é barato. dá para você fazer a guarda de log tranquilamente. E a guarda de log, gente, serve para proteger a empresa também, porque como o meu amigo ali falou muito bem, quando um crime é praticado, o IP é da empresa. E o log pode dizer o seguinte, olha, partiu da empresa, mas foi aquele funcionário X que praticou o crime. Estão entendendo? Então o log também serve para resguardar a empresa. E o marco civil estabelece aí um prazo de um ano. Outra coisa, uma decisão do STJ, porque o marco civil é um projeto de lei, enquanto ele não vira lei, ele não vai ter validade jurídica. É como se fosse uma versão beta. Uma decisão do STJ entendeu aí que o prazo para ser aplicado é de três anos. Ou seja, a gente não tem uma lei determinando, mas o STJ, numa decisão jurídica, falou que o prazo é de três anos. Há uma recomendação do comitê gestor, mas para provedores de acesso, aguardar no mínimo três anos. Está certíssimo. Está certíssimo. Mas é uma recomendação, ou seja, não tem caráter impositivo. Até se vocês quiserem, eu posso depois disponibilizar essa palestra, o slideshow. Se eu estiver correndo muito, eu disponibilizo na minha página, ou deixo aqui na página do Campos Paz, Tor também é, de certa forma, um obstáculo para você chegar ao criminoso. Eu já vi pessoas falarem o seguinte, que hoje em dia é possível você rotear toda a rede Tor e descobrir o IP originário. É verdade isso, gente? É possível? Teoricamente. Mas você tem que ter acesso a todos os nodes. Não é isso? Não? A NSA conseguiu? Mas olha, o caso da NSA, eu fiquei sabendo do caso do Silk Road. Silk Road era um site na Deep Web de venda de drogas. Mas acontece que eles fizeram o seguinte, eles disponibilizaram uma versão do Tor com Firefox, com malware. Quer dizer, ele não quebrou a corrente da... Ele não quebrou a sequência do Tor. Ele colocou um malware no Firefox, que roda no Tor. Foi o que eu ouvi falar. Agora, se é verdade ou não, eu não sei te dizer. Sim. É, teve do Matador também, o cara contratou o Matador que era do FBI. É muito azar, né? Então, veja bem, uma outra questão que também é polêmica é o seguinte, o Wi-Fi é algo importante, é algo democrático, é algo maravilhoso, mas será que o Wi-Fi livre também não pode ser utilizado para a prática de crime? Não estou aqui criticando, estou discutindo. Porque é maravilhoso você poder acessar, todo mundo poder acessar a internet de qualquer lugar. É fantástico. Mas será que também utilizando IPs abertos, redes abertas, ele não vai estar também mascarando o criminoso? Aí a gente tem que ver o que é mais importante. O que é mais importante? Garantir o acesso à população à internet ou, de certa forma, permitir que crimes sejam praticados? mas ainda assim é uma iniciativa muito louvável. Lei Carolina Dicma, gente, essa lei dava quase que um filme, mas o que eu quero falar para vocês rapidinho, um filme sem fotos dela, claro. É o seguinte, o nosso código penal, meus amigos, é de 1940, ou seja, está desatualizado. Em 2012, saiu aí uma versão nova, uma modificação no código penal, criando crimes de invasão de dispositivo informático. Ou seja, foi um projeto de lei que foi votado em nove meses. Será que uma lei que é criada em nove meses pode ser algo bom? agora, essa lei, ela pune a invasão? Quando vocês leiam no jornal, leram no jornal, ficou parecendo que era algo legal? Caramba, nós temos uma lei de cibercrime no Brasil, estamos salvos, pessoas se abraçaram na rua, foi uma festa. Gente, não é nada disso. Na minha modesta opinião, e eu tenho discutido muito nos eventos, é uma lei que mais dificulta a aplicação, o combate do crime do que facilita. Porque, veja bem, é uma lei que ela não pune a invasão. Ela pune a invasão de dispositivo informático, conectado ou não a rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter adulterar ou destruir dados e informações sem autorização expressa, ou taça do titular, ou dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter a vantagem ilícita. Tudo isso aqui são os requisitos que a lei estabelece. Se eu quiser invadir o seu computador de curiosidade, não é crime. Eu tenho que invadir com a finalidade de instalar vulnerabilidade, destruir dados ou adulterar a informação. Hackear por graça, não tem... Hackear para... Crackear, melhor dizendo, para ver se o seu site é muito seguro ou não, não é crime. Aí vem a questão, o que é dispositivo informático? É o tablet? É o computador? É esse aparelhinho aqui que a gente está usando? É o Raspberry Pi? O que é? Eu não sei. É a geladeira? Eu sempre dou exemplo com acesso à internet que já existe botnet de geladeira por aquilo que pareça. Olha a mente humana onde foi levar. E olha como a lei ela é injusta. Só é crime se você invadir um computador que tenha segurança. O computador do seu avô ou do seu pai tem segurança? As pessoas não sabem instalar impressora, gente. Colocar aquele modo Portrait Landscape, 90% das pessoas não sabem fazer isso. Uma coisa tão básica. Quer dizer, a gente está em um país que não tem inclusão digital. Você acha que as pessoas sabem configurar criptografia, TrueCrypt, instalar Firewall? Não sabe. Mal tem aquela senha de login do Windows. O que a lei quer dizer é o seguinte, se você não sabe mexer em computador e não tem segurança, não é crime. A lei só pune o computador do camarada que conhece a segurança. Não é injusto? No Brasil é injusto. E agora, se a gente estabelece que algo é criminoso, eu tenho que impor para aquele criminoso uma ameaça. Porque eu sempre digo, o criminoso sabe fazer conta. O criminoso é muito bom de conta, melhor que qualquer um. Então, ele olha a lei e olha, esse crime aqui, eu não vou praticar porque a pena é de 8 a 12, eu vou pegar uns 10, eu vou sair com bom comportamento em um sexto, com 4 anos, eles fazem essa conta, ele conhece a lei. Agora, será que esse crime de invadir computador com todos esses requisitos, uma pena de 3 meses a 1 ano e multa, ela vai impor medo ao criminoso? Não vai, gente. O camarada que hackeou as fotos da Scarlett Johansson pegou 3 fotinhas, vocês viram? Não, ninguém achou essas fotos, alguém viu? Ninguém viu as fotos, alguém viu? Ninguém viu, não chegou aqui no Brasil. Então, essas fotos da Scarlett Johansson, que não estão na internet, 3 fotos, o cara pegou 10 anos de cadeia. Se eu invadir apagar seus arquivos, 3 meses é 1 ano. E eu digo o seguinte, isso acaba sendo uma medalha para o criminoso, porque com o crime de até 2 anos, o criminoso não vai preso. Porque a legislação tem uma política de você não misturar o criminoso grande com o criminoso pequeno. Então, ele põe medidas assim, olha, você invadiu um computador, então você vai pintar um poste, você vai dar aula para a criança. Então, o criminoso não vai preso. Ele acaba ganhando, gente, um certificado de criminoso. Quantos especialistas em segurança vocês não conhecem que não colocam no currículo assim, olha, formado na faculdade tal, mas aos 16 anos ele invadiu o site tal. Eu já vi isso. Então, vai ter criminoso falando assim, olha, formado na faculdade tal e recentemente ele foi condenado pela lei, cara, ele não é Tic, mano. O pessoal, caramba, ele é perigoso mesmo. O cara é perigoso porque praticou um crime de três meses a um ano. Tudo bem. Mas as pessoas vão achar emocionante, ele vai falar quando a polícia foi presa, quando ele foi preso e não sei o que lá. Você vai estar com essa lei valorizando e mitificando o criminoso ao invés de condená-lo. outra questão também importante, eu tenho quanto tempo ainda? Eu já estou passando o tempo? Dez minutos? Então, dá para falar aqui soluções. O marco civil da internet talvez seja uma solução interessante. E eu separei para vocês três grandes questões que ou estão no projeto de lei ou estão querendo colocar. Primeira delas, a privacidade. logo que saiu o escândalo do Snowden, uma das primeiras medidas da presidente Dilma foi baixar um decreto em novembro, eu acho, que diz o seguinte, em caso, as altas autoridades do governo federal vão ter que ter comunicação criptografada. Eu acho que é o decreto 8137, se alguém procurar. Então, já foi uma medida legal. Ou seja, gente, uma primeira medida é você usar a tecnologia. Mas será que uma lei, ela vai dar margem a nos proteger do governo americano? A gente basta, no marco civil, a seguinte lei. É proibido invadir a privacidade do cidadão brasileiro e, inclusive, especialmente, se for praticada pelo governo americano ou pelo governo estrangeiro. O que que o Obama vai fazer? Vem me pegar. Eu vou de respeitar a lei. Vem me pegar. Eu tenho o maior exército do mundo, eu tenho o Chuck Norris, eu tenho o Jack Ball, eu tenho um monte de... Vem me pegar. Ou seja, não dá pra você fazer uma queda de braço com a lei, com uma nação, especialmente uma nação mais forte que você. Então, essa previsão legal de uma privacidade, especialmente de uma espionagem de um país estrangeiro, de um outro país, não vai ser muito eficiente. A segunda questão, que eu acho que é a mais importante, e eu acho que talvez é uma questão quase que sagrada para quem lida com computador, é a neutralidade. Ou seja, é tratar, até o Deme que diz isso, todos os pacotes de informação como se fossem iguais. Se a Constituição diz que nós somos todos iguais, a neutralidade diz que todas as informações são iguais. e as grandes empresas, os grandes players americanos, não querem isso. Porque eles querem dizer o seguinte, olha, sem uma empresa pagar mais, ela vai ter mais acesso à internet. Ela vai ter acesso mais rápido à internet. Isso eu acho errado. E é uma grande briga, porque as teles do Brasil não querem fazer isso. Não querem aplicar. Mas a neutralidade é importante, porque impede a censura, impede que se privilegie uma empresa, impede que se privilegie um país, por exemplo, você não pode acessar do Brasil aquele site de vídeo ulu.com. Não pode. É claro que você faz uns gatos aí pelo site, dá para fazer, tem uma extensão do Chrome, do Firefox, não tem, gente? Uns gatos. Olha que eu sou advogado e conheço. Você não conhece? Sejam sinceros. Dá para você fazer isso. Então, veja bem, esse bloqueio existe, mas não é tão eficiente, porque eu posso acessar de outra maneira. mas ele existe e a gente tem que vencer. E outra questão que não entrou no marco civil e parte do governo quer colocar é a guarda de dados no Brasil. Ou seja, Facebook, Google, tem que guardar no Brasil. Isso, desculpa, mas não é eficiente. Primeiro porque é o seguinte, nada impede que a empresa faça uma cópia no país dela. E aí? E você não sabe que dados seus estão hospedados aqui. Outra coisa. E mais outra coisa. será que vale a pena ter um data center no Brasil? Você não vai ter desconto de IPTU para instalar o data center. A internet não é rápida. Os servidores são caros. A infraestrutura é cara. Será que vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Ou seja, essa medida ela é ineficiente para o cidadão e ruim para a empresa, porque só vai encarecer. E não vai ajudar em nada. outra também questão importante, passando aqui um pouco, uso de criptografia. Eu acho que essa frase do Assange é muito importante, que a criptografia na realidade é uma forma de reação. Transformando o que ele está dizendo, eu acho que a criptografia é uma legítima defesa. Será que também o anonimato não também seria uma forma de defesa? A nossa constituição veda o anonimato. Eu tenho um artigo que eu escrevi, está na minha página, que eu acho que o anonimato ele pode sim ser aplicado quando você quer se proteger. Inclusive, a nossa jurisprudência brasileira admite o anonimato em alguns casos. Você pode fazer denúncia anônima. Ela tem, em alguns casos, validade jurídica. Você pode participar de grupos de anonimato, alcoólicos anônimos. Não é isso? Então, o anonimato para proteger a privacidade do indivíduo, eu acho que é importante. Então, a criptografia é interessante, inclusive, você tem vários programas aí que são aplicados. O TrueCrypt. O TrueCrypt é legal, funciona e tal. O Daniel Dantas, ele colocou o HD dele todo em TrueCrypt. O Daniel Dantas é uma figura polêmica do nosso país. Botou o seu HD todo em TrueCrypt e reza a lenda que nem o FBI conseguiu quebrar a criptografia. ser verdade ou não, não sei. Será que o TrueCrypt está comprometido? Vocês utilizam o TrueCrypt? Será que seus dados estão sendo espionados? O que a criptografia é importante, isso é ponto pacífico. Você tem o projeto do Serpro, eu acho que é Expresso V3, Expresso V3, que veja bem, ele surgiu agora, mas não foi criado agora. Ele estava engavetado há uns 10 anos. Alguém lembrou, caramba, a gente tem um projeto do Serpro e tirou e aplicou. Então a gente tem aí aplicações muito interessantes. Outra questão, nuvem privada, gente. Se a gente está utilizando o computador dos outros, dos servidores, para guardar música, MP3, ebook, filme, o que seja, por que a gente também não criar a nossa própria nuvem? na nossa casa, no nosso trabalho. Veja bem, eu estou fazendo aqui uma propaganda da Cubitruck, Cubitruck, e eu não ganhei nada com isso, nem o mousepad da empresa, eu utilizo, é o que eu estou utilizando para dar palestra, é um computador simplesinho, ele vem nesse 8 giga de NAND, ele vem com Android, ou seja, é um computador, gente, que roda Android. Para quem não sabe nada de computador, você não precisa digitar uma linha de comando, você liga na tomada e sai, entrega a Deus e agradece. Agora, ele tem possibilidade de você rodar Linux, você pode rodar o Lubuntu nele, você pode fazer um NAS nele, e nesse NAS você coloca seus arquivos, criptografa tudo, faz um HD criptografado e coloca tudo lá. Ele tem baixíssimo consumo de energia elétrica, eu acho que são dois Lincoln, são quanto o consumo de energia elétrica dele? Dois, né? Dois, o quê? Dois volts? Eu acho que são cinco volts. Eu acho que são cinco. Agora, olha só, olha a beleza do negócio. É isso daqui, gente. Isso daqui tem mini SD, áudio, mini USB, USB, VGA, HDMI, entrada para a rede, aqui do lado, ela tem uma entrada para HD SATA e você pode botar um HD SATA de notebook de 2,5 polegadas, ou seja, você faz o seu Dropbox particular e com criptografia você dificulta aí o acesso de, ou impossibilita o acesso de terceiros. por último aqui, educação digital. Então, veja, bem, ali Carolina Dicma, ela pune aí aquela invasão de um computador de uma pessoa que soube se proteger. Mas nesse caso, meus amigos, é um caso que eu não sei se eu rio ou se eu choro. Uma senhora que ficou apavorada porque descobriu que o seu pendrive estava com vírus. Ela passou álcool no pendrive, passou álcool na casa toda e ficou intoxicada. E teve um acesso de pânico. Veja bem, essa, com alguma alteração, talvez seja o usuário padrão. Será que essa senhora vai saber configurar? Olha, a senhora configura, a senhora bloqueia a porta 80 do seu firewall para não acontecer nada. Ela vai saber o que é porta 80 firewall? Não vai saber, gente. Então, como é que você pode estabelecer uma proteção para uma senhora coitadinha que não sabe mexer computador? A culpa não é dela. A culpa foi de quem largou o pendrive na mão dela. Então, o que acontece? Eu acho muito interessante, por exemplo, essas iniciativas do CERT de cartilhas. Eles tinham três ou quatro cartilhas. Agora, eu acho que tem umas quinze ou vinte. É algo que eu acho fantástico. Tem um vídeo sobre spam. Eu acho que é antispam.br que é fantástico. Tem animação para criança. É muito interessante, inclusive, que essas cartilhas você pode pegar lá no stand do NIC, não tem? Para poder pegar algumas? Você pode pegar as cartilhas ou então você pode baixar em PDF do site cartilha.certe.br. E tem também, faço um pouquinho agora, do Instituto Qualiza, que eu participo, eu sou coordenador jurídico e a gente também faz trabalhos com crianças, com idosos, trazendo essa questão da educação digital, entendendo como funciona, podendo saber como funciona, explicando para o cidadão o que ele faz na internet, ecoa na eternidade, parafraseando aí o filme Gladiador. Então, só para terminar, agora o último item, política de segurança e informação. Isso é muito importante porque esse documento, também é educação digital, e também serve para o empregador, seja público ou privado, definir para o seu empregado, para o seu funcionário, o que ele não pode, o que ele pode ou não fazer, e se ele desobedecer, quais as sanções que ele pode sofrer. Então, o que eu acho importante é o seguinte, que o Conselho Nacional de Justiça, ele baixou uma norma dizendo que todos os tribunais do Brasil, federais, estaduais, devem ter a sua própria política de segurança e informação. E eu lá na escola da magistratura do Rio de Janeiro, onde eu coordeno o curso de direito eletrônico, eu elaborei para os juízes que participaram do curso, essa cartilha. É uma cartilha que eles colocaram, eu acho que é em flash, eu não sei, e eu coloquei aqui o endereço no Bit.ly. Então, o que acontece? Você pode ver conceitos muito básicos para um cidadão comum, que não conhece, que conhece muito o direito, mas que não conhece tecnologia. Então, a questão de você usar a rede Wi-Fi aberta, tomar um cuidado, criptografia, tudo isso. Então, eu acho que a ideia, até se vocês tiverem, se alguém quiser, tiver alguma crítica, olha, não é bem isso, eu estou aberto a discussões, críticas e sugestões. E terminando mesmo, posso passar, gente? Está cansativo? Já estou terminando. Olha, estão falando mal do Snowden, que o Snowden é um traíra, que o Snowden é cruel, mas o que importa, meus amigos, é que o Snowden falou a verdade. O que ele falou a verdade está acontecendo. Eu acho que essa frase antiga do George Wall acaba sendo uma homenagem ao Snowden, ou seja, num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Então, que a gente utilize aí a nossa sabedoria e a nossa verdade para combater essas condutas tão cruéis e tão perigosas. Olha, muito obrigado. Agradeço a oportunidade de vocês. Pessoal, a gente tem uns minutinhos para perguntas, várias perguntas. Eu vou fazer a primeira. Essa apresentação está sendo feita do Cubboard mesmo, ou esse notebook aí embaixo? É do Cubboard. Se desligar aqui, tudo desaparece, gente. É do Cubboard. Eu estou utilizando a USB para alimentar. Boa noite. É o seguinte, antes eu havia procurado saber como proceder quando alguém invadisse o e-mail, apagasse suas coisas, entre outras coisas. E eu fiquei sabendo dos seguintes procedimentos. Primeira coisa, entrar em contato com a empresa, no caso, o meu provedor de e-mail, pedir que eles me deem um acesso, o IP de acesso, que acessou o meu e-mail, que não foi o meu no caso. Digamos, eu moro em Maceió e quem acessou foi de São Paulo. E em seguida, eu consegui um mandato de segurança, eu não sei se esse é o nome, para poder levar até o provedor de internet para que eles localizem quem é o cliente que estava recebendo o IP naquele dia, naquele momento, para poder tomar alguma ação judicial. Eu queria saber se esse é o procedimento certo. Boa pergunta. Na verdade, é o seguinte, dificilmente o provedor vai entregar o número IP da pessoa, do invasor, porque ele vai dizer o seguinte, esse número IP aí, de repente, está protegido por privacidade, uma questão de privacidade, pode ser um usuário também do serviço, e eu não vou revelar. Então, uma sugestão, você procurar uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Porque muitas vezes, a maioria dos sites, provedores e tal, só vão revelar o conteúdo posteriormente com uma ação judicial. Nem mesmo se o delegado pedir, eles vão fazer isso. Agora, foi bom você falar disso, porque recentemente, lá em, eu acho que foi em Brasília, uma decisão, cinco minutos, uma decisão do, do Tribunal de Justiça, falou o seguinte, que a Polícia Federal, ela pode requisitar diretamente ao provedor, sem qualquer ordem judicial, esse número IP. Desculpa, os dados cadastrais do indivíduo. Deu para entender? Mas o ideal é você procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência e relatar o ocorrido. O que acontece? Vai ser feita uma investigação, essa investigação vai virar um inquérito policial e esse inquérito policial possivelmente vai virar uma ação judicial. E nessa ação judicial, essa ação criminal, vai ser discutida, vai ser pedida a quebra do IP. Ah, tá ok. Certo? Certo. Certo. Boa noite. Minha pergunta seria referente às pessoas que não têm medo da espionagem. Quando começou o Snowden mesmo falar, soltar algumas coisas que ele tinha da NSA, eu conversando com algumas pessoas que trabalham justamente com informática em diversos ramos, programação, redes, até mesmo segurança, a primeira resposta que o pessoal fala é eu não tenho nada a esconder. Aí você fala assim, não, mas cara, sempre a gente tem alguma foto, alguma coisa que você não quer ser mostrado. Nem que seja uma foto quando você era pequeno, alguma coisa que você não quer. e o pessoal geralmente não tem medo disso. Como você trabalha isso? Não trabalhar o medo da pessoa, mas trabalhar a conscientização dela que não é bem uma exposição, mas é a falta dela se proteger. Obrigado. Essa pergunta eu ia inserir na palestra, mas foi bom que você lembrou e trouxe. É o seguinte, as pessoas dizem o seguinte, não importa que espione, porque não tem nada a esconder. a realidade é a privacidade, gente, não tem a ver com esconder alguma coisa. Opa, só foi falar aí, privacidade explodiu. Olha só, porque na sua casa você não tem janela, não tem cortina? Por que tem cortina na sua casa? Você está fazendo alguma coisa errada nela? Porque o seu banheiro tem porta? Porque o seu quarto tem porta? Você vai fazer alguma coisa criminosa no seu quarto? Não. Você está em tese, né? Espero que não, né? Então, o que acontece aí, gente, é que a sua privacidade é algo precioso. A sua privacidade não tem a ver se você está fazendo alguma coisa errada ou não. Os seus dados no Dropbox podem ser os dados mais puros e santos do mundo, abençoados pelo Papa. Mas ainda assim são seus dados e ninguém tem o direito de você, sendo inocente, mexer neles. Porque a sua privacidade não tem a ver com esconder informação. a privacidade tem a ver com a proteger o que é mais íntimo da sua vida, do seu sentimento. Deu para responder? Até foi um pouco poético. Obrigado pela pergunta. Oi, boa noite. Viu, eu queria sua opinião sobre uma coisa que eu vejo que, na verdade, é os dois lados de uma mesma moeda. quando você diz que um hacker italiano acessa as informações de um outro país? Tá, vamos dizer que seja um hacker brasileiro. Ele vai lá e hackeia um site americano. Bom, pela Constituição brasileira e fazendo distinção entre uma pessoa e uma nação, a diferença que tem entre uma pessoa e uma nação, dizendo sobre a soberania da nação que cada indivíduo tem como direito. as leis dos Estados Unidos não são aplicáveis às leis brasileiras. Esse é um ponto. Então, partindo desse pressuposto, a legislação brasileira não protege o hacker para fazer espionagem industrial em qualquer outro país do mundo, porque qualquer outro país do mundo não pode vir aqui e simplesmente prender um cidadão brasileiro e levar ele para o país, qualquer um que seja ele. Essa pergunta é muito boa, porque me lembrou um caso interessante que é o seguinte, na realidade, imagina o seguinte, um brasileiro, ele aqui no Brasil, ele invade o computador nos Estados Unidos e pratica um crime lá. Os Estados Unidos podem processá-lo lá, podem fazer o processo, normalmente, mas os Estados Unidos poderiam pegar o brasileiro aqui? Na realidade, a nossa Constituição, ela veda a extradição do brasileiro nato. se você é brasileiro, nasceu no Brasil, você não pode ser extraditado. Mas aí o FBI inventou um jeitinho americano. Esse jeitinho americano, ele foi mostrado em um livro Mercado Sombrio, é um livro muito interessante que mostra a questão dos crimes dos carders, né? Sabe o que ele faz? Esse jeitinho americano, os Estados Unidos criaram para os carders russos. Então, por exemplo, um russo praticava um crime, invadia um computador americano. A Rússia não dava extradição do seu nacional. Sabe o que o FBI fazia? Criava uma empresa e oferecia emprego para o russo. O russo ia para os Estados Unidos e aí, ó, ao invés de emprego, ganhava uma algema. Então, nada impede que esse jeitinho americano também seja aplicado. Ou seja, já que ela não pode pegar o brasileiro aqui, ela oferece emprego lá. Então, gente, se você invadir o computador e receber uma proposta de emprego, liga uma coisa ou outra. Pode ser uma viagem para a Disney, uma coisa assim. Exatamente, gente. Ligue uma coisa ou outra. Boa noite. Queria saber o seguinte. Hoje, a Amazon, por exemplo, ela, você consegue contratar serviço da Amazon através dos representantes dele no Brasil agora. Isso acontece. Quando eu contrato um serviço da Amazon através desse intermediário, se acontecer alguma coisa com os meus dados, tal, eu acredito que até mesmo com a Amazon eu posso entrar com uma ação, tal, mas nesse caso, com o meu contrato, sei lá, meu contrato, eu pago, não estou pagando a Amazon, estou pagando esse intermediário. Rolo ali no processo também, coloco todo mundo junto. Só, deixa eu interromper, esse intermediário, ele é uma empresa da Amazon ou é um terceiro qualquer? Hoje, a Amazon, aqui no Brasil, ela tem empresas que vendem serviços deles daqui hoje. Ah, sim. Então, em vez de eu pagar em dólar, usar meu cartão de crédito lá nos serviços da Amazon, seja o S3 ou qualquer outro desses, hoje eu contrato essa empresa, essa empresa, eu pago a ela, ela me manda boleto, tal, e ela me oferece toda a plataforma da Amazon, né? Pode, pode sim, porque na realidade é o seguinte, todas as empresas, o código, uma regra geral, se você é um consumidor, todas as empresas que participam daquela cadeia produtiva, a Amazon intermediária, elas vão ser responsáveis que a gente chama de solidário, ou seja, você pode colocar em sua faculdade, se você quiser, todas como réus da ação, réis da ação. A ideia, há uma discussão, se você pode aplicar o código consumidor para uma empresa, se essa empresa utiliza o serviço da Amazon como seu instrumento de trabalho. Ou seja, a empresa, ela não estaria utilizando o produto como consumo, mas como instrumento de trabalho, estou entendendo? Então, o que acontece? Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça está entendendo que a empresa que utiliza um serviço de tecnologia, ela pode sim invocar o código de defesa do consumidor, porque ela é vulnerável tecnologicamente. Ou seja, ela está em uma situação de inferioridade tecnológica em relação a Amazon, por exemplo. Também você pode aplicar. Certo? Já que a gente está falando de segurança, está falando de privilacidade, eu vou fazer uma pergunta um pouco voltada para o lado empresarial. Obviamente, a gente sabe que boa parte das invasões não acontece de dentro para fora, parte delas acontece de fora para dentro, de dentro para fora. Exatamente. Eu queria saber na área jurídica o que hoje existe que, por exemplo, um funcionário que usa os meios tecnológicos da empresa para proporcionar uma invasão e prejudicar a empresa, obviamente, na área trabalhista ele vai ser dispensado, porque boa parte das empresas tem uma política interna que compromete o trabalho dele. O que judicialmente, por exemplo, ele é mandado embora e tudo, o que na área jurídica ele ainda pode continuar respondendo? Olha, boa pergunta. Então, do ponto de vista do dinheiro de trabalho, você pode aí, como você lembrou muito bem, mandar ele embora, esse empregado, por justa causa. Ou seja, ele violou um dever de cuidar da empresa, de moralidade, de probidade, você pode mandar embora, mas é que é importante, desde que você faça um procedimento administrativo, documente isso, documente o que o cara fez de errado, porque senão ele pode na justiça do trabalho dizer que ele não fez nada. Documente tudo que o seu empregado faça. O que você pode também ter repercussão jurídica? Ele pode responder pela lei Carolina Dickmann, o que aí não é grande coisa. Dependendo do caso, se ele praticar espionagem industrial, você pode aplicar a lei de propriedade industrial, que também tem crime. Você pode mover contra ele uma ação de responsabilidade civil, ou seja, olha, você, com a sua conduta, você deixou o site fora do ar dois meses. então você pode estimular, olha, o site ficou fora do ar, isso é um dano na empresa. Então eu vou cobrar tanto de você na justiça, então você pode ter repercussão dessa conduta na esfera trabalhista, civil e penal. Certo? Boa noite. Boa noite. Vou fazer uma pergunta um pouco esquizofrênica. Não. Porque vai para dois lados. Fica à vontade. Pelo lado pessoal e o lado de pesquisa. Aí é consulta, pessoal machucado. Pelo lado pessoal, como que uma pessoa lida com os seus dados em big data? Sendo que isso está virando o petróleo da internet com os nossos dados pessoais. E pelo lado de pesquisa, eu trabalho com o mercado editorial. Como que fica, por exemplo, entre outras questões, a questão do direito autoral e o big data? Sim. Perguntas muito boas. Em primeiro lugar, em relação ao big data, ou seja, o big data, na realidade, é como se fosse uma galáxia de todas as informações do mundo que as empresas estão colhendo e vou dizer o seguinte, até agora não tem nada muito de palpável. Ainda. Vou te dar um exemplo desse ainda. A NSA, ela fez, parece que, dois data centers nos Estados Unidos e os dois data centers já caíram em pico de energia porque não conseguiram processar todos os dados. Bem feito. Tomara que continue assim. Então o que acontece? O big data ainda é algo que não pode ser mensurado. Então qual é a melhor forma de você proteger os seus dados? No big data ou fora do big data? Criptografando. Talvez seja... Outra coisa, não ficar utilizando serviços de geolocalização. O Foursquare, ainda que você utilize o serviço do Google em qualquer lugar do mundo, mesmo que você não utilize nada de geolocalização, nada de serviço do Google+, você pode levantar no Google Maps todo o seu histórico onde você esteve. Tem uma opção que você pode, é Maps, não sei o que, você pode levantar todo o histórico onde você andou. Então o que acontece é o seguinte, a melhor forma é não utilizar GPS e usar a criptografia. Seja big data ou fora de big data. Agora, direito autoral é complicado pelo seguinte, porque quem utiliza o big data hoje em dia com mais ênfase são as entidades governamentais. Elas vão dizer o seguinte, olha, eu vou ter o conflito entre o seu direito autoral e o meu direito de proteger o mundo, o país dos inocentes. Quem você acha que é mais importante? O que a empresa vai, o que o governo vai dizer? Sou eu. Eu acho injusto, mas o que vai dizer? Deu para responder? A história da localização é até um pouquinho mais complicada, porque se você, mesmo que você não use o GPS, eles conseguem, eles usam na localização Wi-Fi, as redes Wi-Fi e a própria célula do sistema do celular. Exatamente. Ótima complementação. Ou seja, não utiliza a internet. Walter, boa noite. Muito bem abordado o tema, parabéns. Obrigado. Sobre o marco civil, pelo pouco que eu tenho conhecimento, ele vai afetar muito os serviços que são disponibilizados na internet hoje no Brasil e vão ainda onerar os provedores para disponibilizar essas informações de forma estruturada e num ambiente controlado. Qual que é a sua opinião a respeito do marco civil na posição atual? Ele vai virar lei mesmo? Ele vai passar por revisões ainda? Isso vai se estender durante um tempo? Boa pergunta. Na verdade, o marco civil, ele ainda é um grande ponto de interrogação. Por quê? Porque, embora as intenções sejam muito boas, você vê nele aí um grande choque envolvendo três questões muito importantes. Responsabilidade dos provedores, a neutralidade e a guarda de log. No início da palestra, eu defendo que a guarda de log é necessária, porque, pelo lugar, não é tão cara assim, como as empresas estão dizendo, não é tão cara assim, inclusive, ela pode ser utilizada para as empresas que elas se resguardem, ou seja, elas mostrem que aquele IP foi de um funcionário específico da empresa, não foi da empresa. Ou seja, a empresa pode, inclusive, depois responsabilizar, como o nosso amigo fez a pergunta ali, criminalmente, civilmente e... Agora, o que eu acho que o marco civil é mais complexo e que não é tão discutido é a questão da responsabilidade dos provedores de conteúdo. Ou seja, aí é um entendimento pessoal. O marco civil diz o seguinte, que o provedor, ele só vai responder, o provedor de conteúdo, Facebook, Google, qualquer coisa, só vai responder pelo conteúdo publicado se ele for notificado a retirar e não fizer. vocês acham isso justo? Eu não acho pelo seguinte aspecto, o Facebook, justamente, ele lucra pelo fato de ter um bilhão de usuários e um bilhão de usuários você não tem como controlar. É como você disser o seguinte, olha, vou fazer a campus parte, se alguém for assaltado o problema é seu. Então o que acontece, o Facebook, ele cria um procedimento, inclusive o Facebook não tem muita segurança ou qualquer serviço não tem muita segurança, quando você faz o cadastro você pode colocar qualquer nome, não tem uma validação de informação e com isso qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa. Então o que acontece, a gente está copiando no marco civil a legislação americana de responsabilidade civil que foi criada com o lobby dos grandes players. Então eu, ao meu ver, eu acho até que o meu entendimento seja minoritário, o marco civil nesse aspecto não é muito bom, mas em relação a neutralidade ele é precioso. desculpa se eu prolonguei muito. Pessoal, última pergunta agora aqui, porque a gente já até avançou um pouquinho no tempo do intervalo. Próxima palestra é sobre SDNs com o pessoal da HP com o Rogério Timers. Ele já está por aqui, eu não conheço ele pessoalmente, o Rogério já está ali. Então, última pergunta aqui. Boa noite. Boa noite. Uma questão é a seguinte, quando eu contrato algum serviço de servidor dedicado ou diverso, pode ser compartilhado aqui. Caso que eu contrate aqui, no Brasil, uma empresa brasileira, no meu caso eu tenho o seguinte, tem algum sistema que eu tenho que não pode, onde assim, evitar de sair do ar. A gente acaba contratando uma infra, a gente paga um pouco mais caro para manter aqueles dados aqui brasileiros. Caso essa empresa não, na cláusula, quando a gente aceita lá o serviço, não diz nada sobre ela contratar um terceiro para, prestando serviço a ela, e a gente não sabe e vai que esses dados saia fora do país, como é que a gente pode saber que der algum cenário de algum problema de ter que ter investigado e esses dados estão fora do país? tem alguma coisa juridicamente que garante que o nosso dado não saia da área brasileira? Essa pergunta é muito boa e acaba sendo um desafio, porque na realidade qualquer serviço de internet, e eu não digo isso com uma crítica, é uma caixa preta. Você submete seus dados, não sabe o tratamento e aonde eles estão hospedados. o ideal é até o professor Paulo Pagliuzzi, o presidente da ACSA Brasil, eu sou diretor jurídico dessa instituição, ele defende que na Cloud Computing você poderia, no contrato, discutir em qual país você quer cediar as informações. A contratação que as empresas não permitem isso. E você não sabe, ainda que você faça a escolha, você não sabe, você não tem a noção aonde esses dados foram copiados. Então eu acho o seguinte, é difícil você, você não tem proteção legal de uma em relação a isso, que ampara, não tem nenhuma ali te amparando em relação a isso. E você está em uma situação de incerteza. Talvez a solução seja tecnológica, você criptografa tudo. Pois é. De culpa se não ajudei muito. Pessoal, peço uma salva de palmas para o Walter. Obrigado, gente. Foi uma excelente palestra, muito obrigado por ter vindo aqui. Acho que tem um pessoal ainda com dúvida, ainda, você tem uns minutinhos aí para conversar? Fica à vontade, se quiser perguntas, dúvidas, gerações.